Esse rapaz vendeu uma moto e o comprador vendeu para outra pessoa e não transferiu. Isso está lhe dando problema, né? É, com certeza, né? Dá um probleminha porque a moto ainda continua no meu nome. Que o certo é você tirar. Quando você compra uma moto, você retirar. Porque você fica sendo o proprietário da moto, certo? Até o entanto, a moto ainda é minha, porque ainda está no meu nome. E isso o rapaz não transferiu. E aí eu vim aqui registrar um boletim que ele transfira a moto. Entendeu? Pro nome dele. E ele alega o quê? Por não ter transferido até agora? Porque foi muito tempo e tal, e a pessoa não se preocupa em transferir, porque não está no nome dele, no caso. Porque se tivesse no nome dele, ele já tinha que transferir. Mas aí, no caso, ele falou que não, que tinha muito débito para pagar e acabou que não transferiu. Aí acho que já passou para outra pessoa e eu junto vim aqui na delegacia para conseguir resolver esse problema. Já está lhe atrapalhando no SPC, alguma coisa? Ainda não, no momento não. E nem multa também, no caso, não. E você perde ponto na carteira, né? Com certeza. Por isso que o meu maior medo é esse. Porque perder a carteira hoje em dia, para você tirar é difícil. E para você perder é fácil, entendeu? Nesse modelo.